Boa tarde pessoal, como é que vocês estão aí do outro lado da nossa telinha, tudo bem? Hoje pessoal, vamos fazer a transferência da nossa captura do bambu, da nossa isca do gomo de bambu, lembra? Da isca custo zero, olha aqui ó, vamos fazer a transferência dela, então sejam bem vindos a mais esse pequeno vídeo Tá calor aqui hoje pessoal, tá fazendo 28 graus, então vamos fazer essa transferência, vou descer ela aqui e a gente continua, beleza? Segue o vídeo aí pessoal, ok? Não esquece de deixar aquele joinha, vou descer e já volto Então vamos dar início aqui pessoal, vamos precisar de sugador, objeto cortante, vasilha para pôr o mel aqui ó, corredor E fita Então vamos dar início aí, essa nossa transferência da abelha da isca do bambu, beleza? Vou descer ela aqui e já volto Bom pessoal, já tirei a isca, ela é grande né? A primeira coisa a fazer é retirar esse bico aqui ó A caixinha é essa, medindo 12 por 12 né, o ninho E a melgueira é 12 por 5 de alto, beleza? Domingão hoje né, e a 25 de fevereiro de 2024 Beleza? Tirar esse bico aqui e passar para a caixinha Ó, o que facilita o retorno delas Vendo? Vamos colocar esse bicozinho aqui ó Bico de entrada né Para ajudar elas a reconhecerem né Após a transferência aí, elas voltam com mais facilidade E aí 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 Vou pegar um objeto aqui para abrir aqui, peraí Tá muito corporizada Bom, já abri aqui ó Aqui nós temos um ninho ó Ninho E duas melgueiras Não tá tirando aqui A melgueirinha primeiro né As abelhinhas que caem, vai cair dentro da bandejinha ali É E aí 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 Ele vai pegar aqui ó E aí cheia de mel tirando esse mel aqui a abelha bem defensiva aqui é outra melgueira agora vamos tirar o ninho a gente está passando para a caixinha nós temos aqui bastante pólen abri o ninho aqui olha só o chame muito forte agora todo cuidado aqui para tirar o ninho, muito cuidado o ninho é muito dele tem que ter bastante cuidado agora para tirar o ninho não vamos procurar a rainha fazer uns pilares para colocar aqui embaixo e já volto bom coloquei quatro bolinhas ali para o ninho não ficar direto na madeira para as abelhas circular embaixo beleza então agora vamos pegar o ninho com todo cuidado pronto vou pegar esse material aqui colocar tudo para elas não pode ficar nada aqui vou limpar aqui daqui a pouco volto e sugar as abelhas bom é importante a gente sugar as abelhinhas jovens eu não suguei agora elas todas as abelhinhas jovens não voam é importante nós pegar uma a uma e recolocar ela na caixa novamente e fechar logo porque essas abelhinhas são muito agitadas agora vamos fechar a caixa para passar a fita daqui a pouco eu volto bom já passei a fita agora vou estar colocando ela no lugar olha a importância do biquinho está vendo facilita muito o retorno delas para a nova moradia bom já estão aí no local a todo vapor conhecendo a nova moradia não vou deixar mais as minhas abelhas em casa vou trazer motivo não dá para criar mais abelhas em casa por causa do fumacê está muito complicado então a minha abelha vai ficar aqui tudo na chácara de um colega aqui ó mata aqui tem tudo água tudo para elas tem aqui beleza pessoal eu vou ficando por aqui um forte abraço a cada um de vocês quero agradecer primeiramente a Deus segundo a vocês muito obrigado de coração por estar comigo até o momento agradecer a sua paciência de ter assistido esse vídeo até o final até o próximo vídeo se Deus quiser valeu fui bom pessoal já estou em casa esse foi o resultado da coleta de mel após a transferência da abelha já está aí fiz a transferência então já coletei o mel deu meio litro cada pote desse daqui é de 250 ml beleza aí ó meio litro bom resultado já está aí já tinha ia fazer quatro meses de captura a nossa já está aí do gomo de bambu beleza valeu até